E é um dia muito bom para encher o cachimbo de tabaco ao ar livre, de quebra. Se trouxe um cachimbo, sente-se e pegue um pouco do meu tabaco. Não há pressa, temos o dia inteiro diante de nós. Então Bilbo se sentou num banco ao lado da porta, cruzou as pernas e soprou um belo anel cinzento de fumaça, que saiu navegando pelo ar sem se desfazer e flutuou para longe, sobre a colina. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre um dos principais passatempos dos Hobbits, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Bruno Mariano da Silva e o Gabriel Vieira. Era um costume altamente difundido entre os Hobbits a prática de inspirar ou inalar, através de um tubo de barro ou madeira, a fumaça que saía da queima de folhas daquilo que eles chamavam de erva de fumo. As vezes se referiam a ela apenas como folha. No original em inglês, pipeweed, onde pipe é cachimbo e weed erva. Era uma variedade de nicotiana, ou seja, tabaco ou fumo, como nós o conhecemos aqui no nosso mundo primário. Não, não tem nada a ver com certos tipos de psicotrópicos. A atividade de fumar, uma arte, segundo os próprios Hobbits, era cheia de mistérios envoltos em sua origem. Algumas coisas foram descobertas por Meriadoc Merry Brandebuck, que se tornou depois o Mestre da Terra dos Books, sobre a qual nós falamos tudo lá no TT 161. Merry escreveu um registro das ervas do Condado, no qual tentou descobrir as origens daquele hábito entre seu povo. No original, esse escrito era chamado de Herbalor of the Shire. Como vimos lá no TT 357, sobre o Livro Vermelho do Marco Ocidental, esse registro das ervas do Condado não entrou no próprio Livro Vermelho, tendo constituído um livro próprio que devia ficar arquivado em Tuqueburgo. Tanto é verdade que lá no prólogo do Senhor dos Anéis, que faz parte do Livro Vermelho, ele traz apenas uma pequena transcrição do registro das ervas. O hábito de fumar as folhas da erva foi uma invenção dos próprios hobbits. Não se sabe exatamente quando eles começaram a fumar, pois não havia qualquer história ou lenda familiar que tratasse sobre o assunto. Por muito tempo, as pessoas do Condado fumaram vários tipos de ervas, algumas mais fortes e outras mais suaves. Todos os registros davam conta de que Tobol Corneteiro, do Vale Comprido, na Quarta Sul, cultivou pela primeira vez a erva de fumo na época de Eisengrim II, ou seja, por volta de 1070 do registro do Condado. Nos nomes originais, Tobol Hornblower, de Longbottom, em South Farthing. Até muito tempo depois, as melhores ervas cultivadas domesticamente vinham do Vale Comprido, especialmente as que ficaram conhecidas como Folha do Vale Comprido, Longbottom Leaf, Velho Toby, Old Toby e Estrela do Sul, Southern Star. Como o Velho Toby, esse é o apelido de Tobolo, encontrou a erva, é um segredo que ele levou para o túmulo. Embora não fosse um viajante, ele sabia muito sobre ervas. Na juventude, ele ia muito a Bri, embora não tivesse passado de lá. Portanto, é bem possível que ele tenha tomado conhecimento da planta em Bri, pois até muito depois ainda era bem cultivada nas encostas da colina voltadas para o sul. Mas os hobbits de Bri alegavam que foram os primeiros a realmente fumar a erva de fumo. Eles diziam que fizeram tudo antes dos colonos, que era como eles chamavam os hobbits do Condado. Merry, no seu registro, acredita que realmente isso era verdade. Com certeza, foi a partir de Bri que outros povos aprenderam a arte de fumar, como os anãos, guardiões, magos e andarilhos em geral. Bri era uma encruzilhada bem movimentada por viajantes. O centro de tudo e principal local da arte era o pônei empinado, Prancing Pony, no original. A família de Servado Carrapicho, ou Barleyman Butterbur, no original, conservava a verdadeira arte desde tempos imemoriais. Em suas viagens para o sul, Merry constatou que a erva não era nativa de Eriador, mas que deve ter vindo da parte norte do Anduin inferior. E possivelmente ela foi trazida de Númenor pelos Homens do Ponente. Em Gondor, a erva crescia de forma abundante, sendo até mais rica e maior do que a variante do norte. Só que lá no Condado ela não era encontrada de forma selvagem, florescendo apenas em lugares cobertos e aquecidos, assim como o vale comprido. Os Homens de Gondor chamavam a planta de Doce Galenas, ou Erva do Homem do Oeste, Westman's Weed. Mas eles não tinham o costume de usar para o fumo. Na verdade, eles gostavam de apreciar a fragrância de suas flores. Mestre Meriadoc, de Siaragorn, se você acha que eu atravessei montanhas e o Reino de Gondor com fogo e espada para trazer fumo para um soldado descuidado que joga fora seus pertences, está muito enganado. Se sua mochila não for encontrada, então você deve mandar chamar o mestre de ervas desta casa. E ele vai lhe dizer que não sabia que a erva que você deseja tinha algum poder, mas que ela é vulgarmente chamada de Erva do Homem do Oeste, enquanto os nobres a chamam de Galenas. Vai também dizer outros nomes em outras línguas mais eruditas. E depois de acrescentar algumas rimas semi-esquecidas, lamentará informar que não existe dessa erva na casa, e o deixará refletindo sobre a história das línguas. Possivelmente, de Gondor, a planta foi levada ao norte pelo Caminho Verde, Greenway no original, entre a chegada de Elendil e o período posterior. O Caminho Verde, também chamado de Estrada Norte, conectava Arnor no norte com Gondor no sul. Começava, portanto, em Fornost, encontrando a Estrada Leste perto de Bri, e seguia para o sul, passando perto de Barrowdowns, as Colinas dos Túmulos. Continuava por Tharbad cruzando o rio Gwathla, onde então era chamada Velha Estrada Sul. A partir da divisão de Arnor em Três Reinos, e especialmente depois do Inverno Longo e da Grande Peste, o Caminho Verde foi deixando de ser utilizado. Somente na época do Rei Elessar a estrada foi restaurada e ganhou importância novamente. Voltando à Erva de Fumo, até os Dunedain de Gondor reconheciam que foram os pequenos que primeiro usaram a planta em Caxingos. Nenhum outro povo nem os Magos pensaram nisso antes. Gandalf era um grande apreciador da arte de fumar, sendo comum que fosse visto soltando seus anéis de fumaça. Já Saruman, num primeiro momento, ele caçoava de Gandalf por ter adquirido aquele hábito. Mas depois, até ele, começou a praticá-lo. Com a destruição de Isengard, foi encontrado um grande estoque de erva de fumo nas dispensas do Mago Branco. No final da Terceira Era, com a atuação de Saruman lá no Condado, houve uma escassez de erva de fumo. Durante a dominação dos rufiões, somente os Homens do Chefe tinham acesso à erva. Muitas carroças com a planta tinham saído da Quarta Sul logo depois que os hobbits partiram para a demanda do Anel. Muitas graças com a seteira era o Abusão Branco. sobre a arte da erva de fumo, um costume dos hobbits que acabou se difundindo para outros povos. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído, e seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever já se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!